Olá pessoal, boa notícia. Peperina é uma erva de medicina chinesa. É um extrato. Essa peperina é um acaloide. Tinha 3 ervas de medicina chinesa. Que usava mais de 2000 anos. Uma, a gente chama em chinesa, se chama Huang Lian Su. Quem entende chinesa, quem é chinesa pode entender Huang Lian Su. Que é muito comum que a gente usava para o intestino, dor de dente... Problema de pele... Normalmente usava 100mg. 3 vezes por dia. É para isso que funciona. São extrato que tem 3 princípios de ervas. Tem Huang Lian, que é Huang Lian Su, vem do Huang Lian. Huang Lian, cientificamente chama Coptis Chinesis French. E eu vou colocar tudo escrito para vocês. Ok? Outro é Huang Be. Huang Be é filodendron, filodendron chinês também, Schneider. E outro chama Senke Jin, também é Bebelis. Bebelis Suriana Schneider. Também são 3 tradicionais de medicina chinesa. Que vende na farmácia super baratinho. 5 reais, 10 reais, uma carteira de 30 comprimidos de 100ml. Era muito comum. O que aconteceu? Nos últimos 5 anos, surgiram mais 4.800 pesquisas. Esses últimos 5 anos, desde 2012 para cá. E os americanos começaram a se interessar. O que aconteceu? Em 5, 6 sentidos da pesquisa. E aí vem os chineses que também começam a pesquisar. Ele está na mão. Os chineses tem muito essa Barberina. Barberina é muito comum na China. Então, o cara começa a pesquisar. Mostra, faz isso, faz isso, faz isso. Então, faz para se reterpreender tudo. Principalmente para quê? Para você se interessar mais. Primeiro, o intestino, ele favorece eliminar mais de 175 bactérias ruins. Que causam diabetes. Dizem que essas bactérias ruins entram no sangue, causam inflamação e causam diabetes. Então, na medicina chinesa, diabetes é a inflamação. Então, é inflamatório. Ok? E ele favorece mais de 97 tipos de bactérias bons para ajudar a surgação. Então, ainda funciona para o intestino. A segunda pesquisa é a obesidade. A obesidade reduz o peso. Ele começa a estimular... Tem 2 funções também. Como se limpa o intestino, então ele não acumula mais gordura. Diminui a absorção da gordura. E estimula o uso da gordura marrom no organismo. Então, começa a reduzir a gordura. Principalmente a gordura abdominal. Então, tem muitas pesquisas que estão fazendo. Ainda na fase de ratinhos. O terceiro, diabetes tipo 2. Também tem 2 sentidos. Uma, ele aumenta a sensibilidade à insulina. Diminui essa resistência à insulina. Isso é muito bom. O segundo, ele inserir esse açúcar dentro das células. Então, aumenta a absorção das células de oxidização de energia. Então, ele tira açúcar no sangue e entra nas células. Então, também reduz drasticamente. Para você ter uma ideia, quem tem diabetes 2 é uma boa notícia. Você pode comprar essa peperina 500mg 3 vezes por dia. Dá 1500mg. Esse 1500mg de peperina é o mesmo que fosse 1500mg de metformina. Olha que tamanho de eficiência. Eu fiquei surpreendido. Pelo olhar nessas pesquisas hoje. Um paciente perguntou. Um seguidor perguntou. Então, logo essa pergunta eu comecei a me interessar. O Peter sabe tudo? Não, o Dr. Peter Liu não sabe tudo, mas acertei porque é uma medicina chinesa. De repente eu conheço. Eu falo, olha, sei como é. Só vou falar para vocês. Então, para diabetes 2 é muito eficiente, gente. O quadro, ele baixa o colesterol. A pesquisa mostra 3 meses de ingestão de 500mg, 3 vezes por dia. Eles conseguem baixar o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, por 29%, quase 30%. O mais deficiente que eu usei é o alcachofra. O alcachofra eu fiz 3 meses e eu reduziu 20%. Pode ser quase mesmo, mas o legal é que você toma peperina e ele tem várias funções. Então, reduzir o peso, tirar o colesterol e ainda baixa o açúcar. Quer dizer, é uma coisa para tudo. O cachorro também tem essa funcionalidade. Reduzir gordura, diminuir o peso, pode melhorar a diabetes também, mas é menos eficiente do que parece. Pode ser uma moda, porque tudo vem americano. Vem dos Estados Unidos, virou moda. Aí, você vai na China e compra, agora peperina da China também está caro. Era 10 reais uma caixa, agora vai vender 5 anos 60 reais. Porque o americano está vendendo mais caro. Então, não adianta mais. Eu tentei procurar no site da China, ver se oferece a vocês algumas dicas, é barato, não consegue achar. Tanto compro aqui no Brasil, compro no Alie Express também. Eu vi o iHerb, como em inglês, em português, como se chama iHerb. É uma site internacional, só que o interessante é que você não compra muito. Comprar um pouco, chega mais rápido. Se você compra muito, a receita final pega você e fica lá cobrando imposto. Ou para em algum lugar. Tá? Então... Agora, vamos continuar falando. Se alguém já esquece, o primeiro intestino, obesidade, diabetes, baixa colesterol, são 4. O quinto... Tem um grupo da China que pesquisou que ele diminui a célula de câncer, Conrado. Agora, isso é muito primitivo ainda. A gente não sabe que tipo de câncer, se tudo funciona. Que mecanismo que eles funcionam também. Então, isso ainda... Será que é por causa da redução do açúcar? Então, precisa aprofundar mais. Será que todo tipo de câncer funciona? O sexto... Tinha um cara que pesquisou, ele colocou cinamon, quer dizer, canela... Canela, em inglês é cinamon. A canela, se você toma peperina junto com canela, ele tem uma sinergia. É a mesma coisa que você faz o gengibre com cúrcuma, aumentar 2.000 vezes o efeito. E essa canela pode aumentar a peperina 2 ou 3 vezes de eficiência. Se você esta tomando 1500mg de peperina para diabetes, se você tomar com chá de canela... Pode tomar 500 vezes, 1500. Então, ele pode aumentar muito mais a eficiência... Desses sentidos de auto pesquisa. Então, são 6 sentidos de pesquisa sobre essa peperina, ok? Recado já dado, expliquei... Pode funcionar, mas soa um pouco moda, modismo. Quando eu vi do chá de canela, é igual àquela... Não é blueberry, é aquela goji berry. Goji berry que a China usa há muito tempo. Agora, de repente, o americano descobriu que goji berry faz bem para o fígado, para o rim... Emagrecer, tudo, começa a vender. Aí depois passou, acalmou. A China, todo mundo começa a plantar goji berry. Não é mais você colher uma montanha... 4.000 metros de nível do mar... Aquilo que banhava as névoas... Não é mais. Eles fazem qualquer... Eles produzem tonelada de goji berry. E cada vez fica maior. Só que não tem tanta nutrição. Coloca fertilizante, acho que virou... Quando virou moda, ainda nessa peperina... Como durante 5 anos tem 4.800 pesquisas, achei muito legal. Muito... Porque se não for bom, não basta 100 pesquisas. Porque ninguém vai investir dinheiro... Porque quem investe dinheiro, pesquisa, essas coisas... São empresas farmacêuticas. Então, quer dizer... A pesquisa mostra a tendência que realmente esta bombando nessa situação. Então... Só que achei muito caro, você tem que achar... 500mg, 120, gasta 100 reais, em torno de 100 reais. Mas dá para o quê? 120, dá 4 meses de uso? Não. É... Cada dia você usa 3 cápsulas. Um mês dá 90 já. Então... É, um mês dá 90. Um mês é pouco. Pouco... Eu achei que... Mas como você esta fazendo diabetes, você pode monitorar o seu açúcar. Se você abaixou demais, você pode reduzir. Começa com 500mg uma vez por dia... Depois você vai aumentando até 2 vezes, até 3 vezes... Vê como funciona. De repente você pode ser muito sensível... Começa a atrapalhar. Primeiro ele muda um pouquinho o intestino. A gente usava, antigamente na China... 100mg, sabe usar para dor de dente... Infecção de dente... Espinhas, acne... Sai tudo furungo no corpo... Isso funciona muito. Ele é diurético... Força no intestino... É bom para o fígado... A gente fala que abaixa o fogo. Quando você esta preocupado... A pressão sobe também, ele ajuda. Então, essa a gente usava... É coisa mais simples. Como se fosse uma coisa para... Você ficar mais calmo, ficar... Só que é... 100mg. Agora esta usando dosagem... 500mg... 3 vezes por dia. A maioria das pesquisas são feitas nesse sentido. Porque é muito diabetes no mundo inteiro. Então, essa é uma nova onda... De berberina. Ok? Eu vou colocar no título... E na escrita tem bastante explicações... E você pode entender melhor. Ok? Obrigado.